e também conhecer um pouco a cultura, a cultura aqui na Raya, como era o relacionamento com o outro lado, os matrimônios mixtos, como é o caso. Então, senhores, contem, como era antes a vida aqui? A vida aqui? Ai, a vida aqui. Quando foi no tempo da guerra, muito mal. Muito mal, muito mal. Passou aqui muita hambre e nós passamos também por causa deles, porque nós éramos um país pequeno. Portugal era um país muito pequeno, que é o país mais pequeno. E aqui era maior, mas passaram mal porque andaram em guerra. E depois, sabe, tudo passou muito mal, muito mal. Quando diziam os espanhóis, ah, vai os portugueses, comem o pão parrono, que era o pão centeno, o pão centeio. Sabe o que é o pão centeio? Sim, sim. É mais escuro que o pão de trigo. E nós comemos um triguinho, bem, bem. Mas elas depois o nosso pão o guardavam até para as festas que não tinham outro. E tudo assim, a vida era assim. E o Portugal ajudou muito a Espanha. Foi o que valeu e passamos nós mal por causa da Espanha. Porque passaram aqui muito mal, coitados, e nós passamos mal também. E para agarrar um bolinho assim pequenito, estávamos a causa todo dia para cada pessoa. Um bolinho, dois bolinhos assim, pequenitos, mais pequenos, assim. Para cada pessoa, tínhamos que passar quase um dia. E depois já devem melhorar e melhorar e agora já é outra vez, outra... Já é diferente. Diferente, muito diferente. E o senhor como lembra? Como lembra aquela infância? A mesma coisa. Pois é, a mesma. O meu senhor é igual. Trabalhava como um campo, como um negócio. E como era o passo das pessoas? De lá para cá, de cá para lá? Havia contrabando? Às vezes, quando foi na guerra, sim, taparam uma erraia com um cordão. E a gente passava, era acusava, assim, a... Assalto. Assalto. Sim, porque os policiais estavam aqui, tinha que dar a volta para ali. Ou lá, alguns que quisessem fechar os olhos, também fechavam. Também fechavam os olhos. Mas a gente não passava. Que não era daqui do meio, era daqui da ponta. E assim, assim passava muitas vezes. Bem, eu não frequentava que era o outro. E se não se passava por um lado, se passava por um lado. E se eram os contrabandistas. Os que andavam todos os dias, todos os dias, todos os dias ao trigo, ao azeite e a tudo. Isso sim. Mas nós, não, isso não, eu, isso nunca... Às vezes lá ia, buscar um... Qualquer coisa no trigo. Mas era assim. E... Nos... Nos dias da festa, imagino que as pessoas iam para as festas de lá e os... Sim, os espanhóis, quando eram numa festa que chamavam a festa do Santo António, que é muito festejada no meu povo, não falham, ainda agora não falham, os da albergaria. Ui, os da albergaria. Ivan para lá, quando havia lá um baile, e se eram os primeiros, já não eram os espanhóis. A baia-boa, gostavam muito de bailes. Muito, muito, as espanholas. E se perdiam para o baile. Lá iam eles a bailar. Ficaram de um dia. A bailar com os portugueses, é? Não havia solas de festas, nem nada. A bailar com os portugueses. Eu, muitas vezes, ia a ver, mas... Eu de bailes nunca quis, eu nunca bailei. Nunca, nunca me deu para bailar. Não me gostava. E assim era. E o contacto, de um lado e do outro da fronteira, acham que é maior ou menor que antigamente? Ah, é, é, quase igual. É a mesma coisa. Agora é tudo igual. Pessoas passam, cruzam... Isso, tudo igual, agora é tudo igual. Com liberdade, não é? Tudo, com liberdade, é verdade, sim, senhora. De antes, claro, estava a raia um pouco mal, mas cerrada. E agora abriu, pronto. É tudo livre. E ainda tem costume de ir lá para comprar alguma coisa? Ah, que cai lá. Alguns mercados? Cai lá, sim, bom, bom, bom. Claro, fazem um mercado ali na... em Alfaiatas, no Soito, que é onde falam pior, mas entenda isso. E que dias, que dias são os mercados em Alfaiatas? Em Alfaiatas são nas segundas, segundas cuevas. Nas segundas? Segundas cuevas, e no meu povo também há. E em aldeia, que dias? Aldeia são... Não sei se é na... Eu sei lá fui uma vez. Desde que o fazem, eu sei lá fui... Quando era pequenita, pequenita, fazia o mercado. Depois deixaram de fazer. Depois agora já estão a fazer 10 anos que o fazem. Mas eu sei lá fui uma vez ainda. Pois, é nas lunas, é nas lunas, mas não sei se é, nos segundas lunas que fazem. E cada mês? Cada mês. Pronto.